O governo federal pretende vender os nossos bancos públicos com graves consequências para o povo brasileiro e para a economia do país. Por exemplo, se o Banco do Brasil for privatizado, o crédito para pequenos e médios empresários ficará mais caro. Não podemos deixar isso acontecer. Vem defender o Banco do Brasil você também. Se é público, é para todos. Uma campanha do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Obrigado.